Fala aquele lá que tem um brigadeiro branco? Hum? Vamos ver o brigadeiro branco. Não sei que tem brigadeiro branco. Vamos ver o brigadeiro branco. Não sei se liquidar de açúcar nos dentes, dá muito a ver. Não vai. É gostoso, Tiago? Dá um brigadeiro sem brigadeiro branco. Não, mais um branco. Tudo branco. Deixa eu ver como vai ter só preço. Vamos ver. Mais um blé. Dê que tem medo. Nelly. É que é bom? Açúcar nos dentes. Ó. Esse que é a linda dela. Não está daquilo que você possui. O que sabe fazer, isso é o estéril de Deus com você. É uma da cara, minha. É a minha, descer... no momento de te mostrar. Vamos poder lá por aqui? Você é precioso, mais raro que o ouro, como que eu vi Se você desistiu, não só vai resistir Eita Thiago Já comei tudo sozinho Thiago? Fala Nossa, já ta entojado já? Comecei no braço Tá Olha o mel Não vem cada um desse aqui? Muito mel Não quero, pai Ele forma Hum Muito doce Olha o seu O pai não tem Ele é amendoim? O que sabe fazer O que sabe fazer